Êxodo 8 O Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó, Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó, Moisés respondeu, Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobraram apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviaram sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e, por isso, a terra cheirou mal. Mas, quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e, quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó, Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-lós, conforme o Senhor tinha dito. Depois o Senhor disse a Moisés, Levante-se bem cedo, e apresente-se ao faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor, Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo, e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gózen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos três dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó, Eu os deixarei e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu, Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez, o faraó obstinou-se em seu coração, e não deixou que o povo saísse.